Chegando na Dutra, irmão, ó, caminhada grande, hein, lá do Brizolão de Gême Pedreira, agora eu tô chegando aqui, ó, aqui na Dutra, caminhada longa, mas vai valer a pena, vai valer a pena, caminhada. Olha, chegando na Dutra agora, ainda tem mais uma hora de volta, hein, para por aqui não, caminhada é grande, mas aí, ó, olha lá, entrada da Dutra. É, irmão, quem quer alguma coisa, ou corre atrás, ou fica no sofá esperando, sentado, mas quem quer vai à luta, Jesus falou que nunca ia ser fácil, mas ele falou, esforça-te e tenha bom ânimo, você tem que ter bom ânimo, para vencer, se você não tiver bom ânimo, você não vai vencer, então tem que ter bom ânimo. Tremendo sábado, eu podia estar deitado, eu podia estar comendo, eu podia estar fazendo várias coisas, mas eu vim aqui, ó, andar minha caminhada, vim aqui, eu mesmo me motivar, quem tem que me motivar, sou eu mesmo, eu que faço a minha motivação, porque quando o resultado vim, primeiramente eu agradecer a Deus e depois a mim mesmo, porque eu vou falar, valeu a pena eu me esforçar, valeu a pena eu correr atrás, valeu a pena eu chegar onde eu quis, na meta, na meta, eu almejava, né, irmão, então é benção, para que os irmãos também venham se motivar, que tá em depressão, tá pensando em se matar, levanta dessa cama, bota um tênis e vamos caminhar, irmão, aqui, ó, a dutra, ó, saída da dutra, agora eu vou voltar, irmão, em nome do Senhor Jesus, que a caminhada é grande, glória a Deus.